Oi pessoal, como é que tá? Beleza? O vídeo de hoje vai ser bacana, a gente vai falar sobre sistema de segurança Tem aumentado muito as vendas de câmeras de sistema de segurança E existe hoje duas modalidades de sistema de segurança, né? De câmeras, né? Especificamente falando Existem as câmeras IP, que são essas lâmpadas que monitoram Ou câmera 360, né? Que você coloca no seu ambiente, conecta no Wi-Fi do seu ambiente Baixa o aplicativo no celular E existe o sistema de segurança também, né? Que você coloca as câmeras ligadas num aparelho chamado DVR Fica comigo no vídeo, a gente vai falar hoje de um assunto muito importante Que tem percorrido por todos os lados, né? Que é o aumento da insegurança, o aumento da violência, dos assaltos, arrombamentos Aí as pessoas estão fazendo o que? Investindo em câmeras de segurança Mas ainda vão discutir, vão falar qual dos dois sistemas é o melhor Se é as câmeras IP, que fala, né? Que você coloca aí, que são as lâmpadas que monitoram Ou o sistema de segurança em si, que são as câmeras ligadas num DVR Fica comigo no vídeo, pessoal Muito bacana o vídeo de hoje, valeu? Galera, olha só Não se esquece aí de deixar o seu comentário aqui embaixo Sobre o vídeo que você queira que a gente faça Compartilhar o vídeo Se você gostar muito, compartilha o vídeo Porque o vídeo é bacana, é feito com amor, com carinho Para agregar valor na sua vida Trazer aí o conhecimento de vocês, o que tem acontecido no mundo do comércio Que gira em torno do sistema de segurança, né? De câmeras, alarme, cerca elétrica, fechadura elétrica, porteiro eletrônico Vídeo e porteiro eletrônico Então é muito bacana Existem dois tipos hoje de câmeras que as pessoas estão colocando em suas casas Existem as câmeras IP, que são essas lâmpadas que monitoram É parecida com essa lâmpada aqui, né? É uma lâmpada que você coloca, ela parece uma lâmpada normal Você coloca no vocal Ela se conecta no Wi-Fi da sua casa Do seu roteador, do seu molde E nesse meio tempo você baixa o aplicativo no seu celular Configura seu e-mail, cria um usuário por senha e tal E você vai configurar o seu celular com a lâmpada que monitora Isso é uma lâmpada comum Ela não grava, ela só monitora Para gravar, você precisa colocar um cartão de crédito Um cartão de memória no celular E gravar o período que você quer Então ela tem suas limitações Ela quebra um galho Se você pode instalar ela no seu celular ou no computador E você trabalha sempre com o celular na mão E o computador para você monitorar o que você quiser Em tempo real, beleza Ela te atende bem Mas elas têm suas limitações Por quê? Porque ela não grava Ela só grava se você acionar ela para gravar Se você colocar ela para gravar E se você tiver um cartão de memória muito bom também Entendeu? Essas lâmpadas que monitora E as câmeras 360 IP Elas são a mesma coisa Ela só grava se você tiver um cartão de memória E você acionar o cartão de memória para gravar Você colocar para gravar Elas servem muito para monitorar Beleza? Tem suas vantagens e suas desvantagens Desvantagens é porque você vai monitorar em tempo real a sua casa Mas você tem que entrar no celular e abrir para monitorar Desvantagens é porque ela não grava Ela só grava se você colocar para gravar Beleza? E tem um sistema de segurança Sistema de segurança são essas câmeras Aqui, ó São essas câmeras comuns Essa aqui é uma câmera bullet que fala Tipo canhãozinho E essa câmera aqui, ó É uma câmera dome Que fala Geralmente as pessoas usam essa câmera aqui Para colocar na área interna da casa Ao da empresa E essa câmera aqui se usa para colocar na área externa Geralmente é o que mais se usa Beleza? É a forma que mais se usa Uma chama bullet O modelinho dela E a outra chama dome Essas câmeras aqui Elas não funcionam com Wi-Fi Ela precisa de ser ligada Através de cabos Como esse aqui, ó Que vai ligar essas câmeras Num aparelho chamado DVR Isso aqui é um aparelho chamado DVR Aonde liga quatro câmeras Tem DVR de quatro Tem DVR de oito Tem DVR de dezesseis Trinta e dois E por aí vai embora Beleza? Então vamos pôr Na sua casa você botou um DVR Entendeu? Aí você ligou essas quatro câmeras Nesse DVR Esse DVR Ele monitora em tempo real A sua casa Beleza? As suas câmeras Agora tem um outro produto Que é um HD Isso aqui é um HD, galera Um HD interno que fala A gente coloca esse HD Dentro do DVR A gente abre o DVR Coloca esse HD aqui dentro Então Além de monitorar a sua casa Além de monitorar a sua casa Vinte e quatro horas Ele grava Porque a gente colocou O HD interno dentro dele Ele grava trinta dias Entendeu? Esse HD aqui tem um Tera De configuração Então ele grava Dependendo de quantas câmeras Você tiver Trinta dias Ou até mais Beleza? A partir do trigésimo primeiro dia Ele vai apagando Então você querendo ou não Você está monitorando E você está gravando Tudo o que acontece Na sua casa No seu ambiente Ou na sua empresa Onde você instalou as câmeras Com o DVR Com o HD externo Que está dentro dele Então esse é o sistema de segurança Profissional Entendeu? Essas câmeras são prova de água Elas são resistentes a água Elas tem infravermelho Elas tem visão noturna Entendeu? Elas tem uma lente 2.8 Elas gravam Elas monitoram de 20 a 40 metros de distância São câmeras em HD Existem elas também em Full HD Existem elas analógicas São as mais antigas Elas em HD E elas em Full HD É uma câmera muito boa Galera É a última geração Beleza? Então olha só E elas são ligadas Com conectores Tipo esse aqui Chamado Balloon São conectores Entendeu? Existe também Um microfonezinho Que você pode colocar Nessas câmeras Que você além de monitorar E além de gravar Você pode ouvir O que está acontecendo no ambiente São esses microfones Que a gente coloca Nas câmeras E elas são ligadas Com os conectores Como eu já falei Através de cabos Como esse aqui 100% Beleza? E com fonte de alimentação É uma fontezinha Como essa daqui De 12 volts 5 amperes Por aí Dependendo do tanto De câmeras Que você for usar Então veja bem galera Então qual a diferença De um sistema para o outro O sistema de câmeras Que monitoram De lâmpada Que monitora Ou que essas lâmpadas 360 que monitora Para um sistema de segurança É muita diferença É brutal A lâmpada que monitora É um quebra galho É um quebra galho Está aí Milhares de pessoas Comprando essas lâmpadas Elas não tem Muita durabilidade Entendeu? E são limitadas Elas só gravam Se você colocar o chip De memória O cartão de memória Para ela poder gravar E você tem que acionar A gravação delas Sistema de segurança não É um sistema mais caro? Sim Mas a gente não pode pensar Em preço Quando a gente quer Proteger a nossa casa Nosso bem maior Nossos entes queridos Nosso patrimônio Que a gente mais tem De importante na vida Que é a nossa família Beleza? O sistema de segurança hoje Gira em torno de mais ou menos Com quatro câmeras DVR HD interno Instalação Mais a configuração Detalhe O HD O DVR Tem que estar instalado Num local Que pega um Wi-Fi De internet Por quê? Porque ele precisa ser configurado Só funciona se pegar a internet nele Aí você pode configurar Quantos do celular você quiser Você pode configurar O seu celular O celular da sua filha O celular da sua esposa Para eles entrarem em tempo real E assistir o que está acontecendo Em tempo real Na sua residência Na sua empresa E detalhe Volto a dizer Ele está sendo filmado Porque está com o HD Dentro dele filmando Beleza galera? Então a diferença De um para o outro É brutal Eu aconselho Eu aconselho Quando a pessoa chega na loja Querendo comprar uma lâmpada Que monitora Beleza Ela está convencida De que aquilo ali é bom Agora se ela me perguntar Qual que é melhor Eu sempre vou explicar para ela Que um sistema de segurança Por mais caro que seja um pouquinho É sempre melhor É brutalmente melhor É incomparavelmente melhor Tá pessoal? E a gente não pode pensar Que um gasto Que é com o sistema de segurança É jogar dinheiro fora Ou poxa É porque é mais caro Não pode gastar A gente tem que estar sempre pensando Que é um investimento Que você tem para a sua casa Para a sua residência Para proteger aquilo Que você conquistou Com muito carinho Com muito esforço Então eu aconselho você A colocar na sua casa Um sistema de segurança Com DVR Quatro câmeras DVR Com um HD interno Para você monitorar E gravar ao mesmo tempo Um sistema desse hoje Vai gerar em torno aí De dois mil A dois mil e quinhentos reais Mais ou menos Já instalado na sua casa Configurado nos celulares Que você quiser configurar Prontinho Com garantia Em todas as peças De doze meses Beleza Eu não estou aqui Fazendo propaganda Para ninguém Que não venha ao caso isso Beleza pessoal Mas é o que eu aconselho Para você Então entre o que? Sistema de segurança Completo Com DVR Câmeras Instalação Configuração do seu celular Com gravação De um mês Por causa do HD Que está instalado nele Ou uma lâmpada Que monitora Ou essas lâmpadas De 360 Que monitora Não tem comparação De melhor Tá? Não tem comparação De melhor Sempre Será Um sistema De segurança Profissional Com câmaras E DVR E HD interno Instalado nele Beleza pessoal? Fica aqui a dica E é a dica Que qualquer instalador De qualquer profissional Da área de loja Que mexe com o sistema De segurança Vai tirar Que é a dica Melhor que existe Você ter um sistema De segurança Na sua casa Completo Beleza? Para proteger a sua casa Sua família E o que você tem De mais importante Falou pessoal? Fica aqui a dica Para vocês Esse vídeo Foi feito com carinho Com amor Com muita dedicação Espero que vocês gostem Compartilhe o vídeo Para quem você quiser Para quem você ama Ajuda a gente A crescer o canal Deixe seu comentário Aqui embaixo De um próximo vídeo Talvez que você tenha dúvida Alguma coisa assim Nesse sentido Beleza? E deixe seu like também Se inscreve no canal A gente está aqui Fazendo um canal Com muito carinho Com muito amor E dedicação para vocês Forte abraço Que Deus abençoe Galera E até o próximo vídeo Obrigado E aí E aí